Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo E bom gente, no vídeo de hoje Já começamos aqui com tudo Brilhante suor Já fizemos bastante coisa hoje E vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje E o que que fizemos? Que eu vi hoje tinha uma consulta marcada Que há muito tempo era porque eu vi marcar essa consulta E tipo, nunca dava certo, sabe? Lá no Piauí ainda É o que eu tento marcar uma consulta Pra ele poder passar pelo médico Porque ele sempre sentia muita dor no estômago E sofria com isso, né? E aí ele procurou um médico lá no Piauí Não deu certo Porque no dia dele se consultar O médico não foi E aí não remarcaram E não disse quando ia remarcar E aí acabou que a gente veio pra cá E o Kelvin também não foi procurar um meio de se consultar Ele já tinha passado várias vezes mal Aqui Por esses dias mesmo Acho que tem mais ou menos uma semana Que o Kelvin passou muito mal Do estômago E tipo, é uma coisa que ele não sabe O que que é, né? Ele simplesmente passa mal Sente muita dor no estômago Sente muita dor Sente tudo, né? Eu não sei explicar pra vocês E ele não consegue dormir Ele sente muita dor Ele vomita Ele passa muito mal E isso, gente Desde quando eu tava grávida da Isabela O Kelvin já passava mal Com dor no estômago Isabela já vai completar Três anos no próximo mês E aí Depois dessa última vez Que o Kelvin passou mal aqui em casa O Kelvin falou Não, agora eu vou procurar um médico Toda vez ele dizia a mesma coisa Aí passava Não sentia mais E não ia atrás Aí eu falei assim Vai procurar um médico E aí no dia de eu me consultar Eu atualizei lá o cadastro dele Pra ele conseguir marcar, né? Pelo celular E aí deu certo E eu falava, ó Todo dia você entra e olha Todo dia você entra e olha Até eu Todo dia entrava e olhava Até que um dia O Kelvin Foi no feriado de carnaval O Kelvin entrou no aplicativo E tinha vaga Por um bocado de horário No mesmo dia E aí ele marcou E hoje Foi a consulta dele E aí ontem de noite Eu já tava ansiosa Falando pra ele Ó, amanhã é só consulta O celular tá pra despertar Tá E eu, ó Não esquece de falar pro médico E tudo Não, eu tinha até falado Pra minha mãe, né? Que se não tivesse que carregar Os meninos pro hospital Eu ia junto com ele Pra ele não esquecer De falar tudo pro médico Porque O Kelvin, tipo O Kelvin não vai No médico Ele só vai na emergência Se ele estiver morrendo Ele só faz um exame Se ele estiver morrendo Mas diz qual que é o homem Que não é assim? É, eu não sei, né? Eu só sei do meu Mas Eu quero ver desse jeito E aí Minha mãe começou a falar Tanta coisa pra mim Minha mãe falava assim Ó Tem que cuidar Tem que cuidar do estômago Porque problema no estômago Vira úlcera E úlcera vira câncer E eu botei isso Na minha cabeça E eu Comecei a ficar Muito ansiosa com isso E comecei a pensar Pronto Meu marido vai morrer Já tá 3 anos sentindo dor 3 anos Não vai no hospital Não faz um exame Quando fizer um exame Vai descobrir que tá com a doença terminal E vai morrer E aí eu falei Kelvin Vamos marcar essa consulta Vamos dar um jeito Eu comecei a pesquisar Todas as clínicas aqui Que fazem endoscopia Perguntei o preço E comecei a orar, gente Comecei a orar Pedindo pra que desse tudo certo A consulta dele E que passasse a endoscopia certo Pra que possa ver o que é No estômago dele E também Que a gente conseguisse Pelo SUS Né? Porque a endoscopia mais barata Que a gente viu Foi R$530 E aí eu sempre Muito preocupada com isso Porque assim Eu não entendi A gravidade da situação Tipo Ah, doer no estômago É, como o remédio passa Mas tipo Não é assim, né? Tipo Se você não cuida Pode se tornar Uma coisa muito mais séria Então eu comecei a ficar Muito preocupada com isso Aí hoje Foi a consulta do Kelvin Bora lá, né? Hoje foi a consulta do Kelvin Aí ele foi Cedo Era 8 horas da manhã Ele foi 8 horas Porque o Kelvin também Não chega antes Não tem quem faça O Kelvin chegar antes Ele só chega na hora Ou depois da hora Porque ele acha Que vai demorar demais Não Entenda Entenda Meu raciocínio Ó Vai demorar Já sei que vai demorar Aí eu vou chegar Antes do médico Pra que Se o médico Não vai estar Nem atendendo Eu só chego Quando ele já estiver lá Por quê? Porque eu chego Tem 20 na minha frente Mas ele tá atendendo Então eu sei que vai ter Minha vez Mas às vezes as pessoas Gostam de chegar Uma hora antes Do médico Então já passa Uma hora lá E depois mais duas Pra ser atendido Mas eu consegui Não, gente O Kelvin é desse jeito Ele só chega Na hora dele Eu falei pra ele Ó Vai mais cedo Porque aí tem chance De você ser um dos primeiros Aí você vai ser logo Atendido E vai embora Não Vou na hora Eu vou na hora Porque já que eu Vou ser o último Eu já chego Na hora Aí chegou lá Ele era A senha 21 Aí tinha que passar Por uma sala Que você Mas eu fui preparada Pra isso Foi Ele tinha que passar Numa sala Pra poder confirmar A consulta Aí de lá Ele ia pra triagem Aí da triagem Ele ia esperar o médico E toda essa senha 1, 2, 3, 4 Até o 21 Seu Kelvin Aí, gente Na minha consulta Que eu fui Eu fiz alguns exames Alguns não Vários exames E precisava eu Mostrar pro médico No retorno Aí Eu O Kelvin Entrou no aplicativo E tinha muitas vagas Pra sexta-feira que vem E aí eu falei assim Vou marcar pra mim Aí eu entrei E consegui marcar pra mim Pra sexta-feira que vem Pra mostrar o resultado Dos exames Aí eu Lembrei, né Falei Eu quero marcar Uma consulta pro Isaac Aí eu falei assim Vixe Vou tentar marcar pro Isaac Fui tentar Não tinha Eu tinha que ir lá No Porto de Saúde Atualizar Pra eu conseguir marcar pro Isaac Aí o que que eu fiz O Kelvin falou assim Vem aqui E tenta Porque o Kelvin Não podia fazer de lá Que eu tinha que levar O documento Peguei Falei Não, não vou Não vou Deixa que sexta-feira Quando eu for Eu levo os documentos Dos meninos E atualizo Aí depois Eu fiquei com aquele trem Na minha cabeça Eu falei Quer saber Vou pegar aqui os documentos E vou lá Porque não custa nada Eu ir lá E atualizar esse negócio logo E conseguir marcar Uma consulta pra eles Só vestir aqui Uma roupa Peguei a Isabela E fui lá Aí cheguei lá Atualizei O do Isaac Atualizei o da Isabela E a partir de amanhã Eu vou poder Conseguir uma vaga Pra poder consultar eles Aí então assim Gostei Que eu quero consultar eles Exame de rotina mesmo Que todo mundo tem que fazer E eu quero fazer deles E lá né Eu fui tentar lá né Ver se eu consegui Uma consulta pra mim Com esse doutor Porque eu queria Que ele passasse Alguns exames Só ele podia passar E eu tava lá Como eu tava lá Muito tempo Eu vi muita gente Só chegando e marcando Pra ele Tipo depois da minha né Aí eu falei Aí Beto E por que que tu não vai lá E tenta marcar Pra tu pedir Teus encaminhamentos Pra que que é Pois é Aí o Kelvin falou né Que era pra mim ir lá E perguntar Se eles podiam marcar Marcar pra mim Porque tinha muita gente Chegando E pedindo pra marcar Aí eu fui Aí eu falei assim Moça Será que não tem como Me encaixar E não De alguém que desistiu Aí ela falou assim Ah por enquanto Ninguém desistiu Aí ela Não Mas daqui a pouco Eu olho pra você Aí fiquei esperando lá Aí depois eu fui lá de novo Ela falou assim Ó Você vai ser a senha 27 Aí eu falei Tá ótimo Peguei a senha E o que vai a 21 Aí eu falei assim Kelvin Fica com a Isabela Que eu vou lá em casa Pra poder buscar os documentos E aí Vim aqui em casa Busquei os documentos E Voltei pra lá Chegando lá Ficamos lá esperando Que eu fui atendido primeiro E graças Graças a Deus O Kelvin conseguiu Um encaminhamento Pra fazer os exames Né Pegou um encaminhamento Pra fazer a endoscopia Uma ultrassom Do abdômen E vários exames de sangue E aí não conseguiu marcar Porque o cartão do SUS do Kelvin Tá inválido Porque não usa Aí tipo Já tá o nome de outra pessoa No número do cartão do SUS Do Kelvin Aí ele tem que ir lá Na segunda-feira Pra poder atualizar O cartão do SUS dele E tentar marcar os exames E aí Depois eu consultei Os médicos Olharam o resultado Do meu exame Deu tudo normal Alguns deu uma alteração Mas eles disseram Que foram pouca coisa Mas deu tudo normal E aí passaram outros exames Que era o que eu precisava Né Que eles passassem E eu fui tentar marcar Mas também não marcou Porque no dia de hoje Nenhuma Nenhum exame desse Foi liberado Então Eu tenho que E na segunda-feira Também pra tentar Marcar o meu Aí Eu e o Kelvin Tamo juntas nessa agora Nessa nova jornada Né E assim Graças a Deus Gente O Kelvin conseguiu Eu fico mais feliz Por ele Do que por mim Porque eu sempre Tô no médico Ó Uma coisa aqui ó Pessoal Uma coisa aqui boa Né Tipo Todo mundo Foi muito atencioso Desde a mulher Que mandou pro chequinho Pro triagem O pessoal da triagem Foi tudo bem Demorou Porque tem muita gente Pra ser atendido Mas ó Muito boa Muito boa mesmo Eu que já faz tempo Que não ia na No hospital Pra fazer nada Fui de hospital Boa Fui mesmo Beatriz também conseguiu Então Muito bom A saúde aqui Tá mesmo Parabéns Você precisava lá Que dá certo Tudo com paciência Né Você tem que ir preparado Né Eu fui preparado Eu fui na hora Porque eu fui preparado Pra mim ficar lá Eu não falo assim Ah eu vou uma hora Antes pra mim sair mais cedo Não Cheguei na hora Fiquei lá Esperei Deu tudo certo E graças a Deus Até a Beatriz conseguiu Eu lá consegui ver Assim que a mulher Tava conseguindo marcar Né Pra tipo Depois das senhas Né De quem já tava marcada Ela conseguiu Já fez tudo Já conseguiu mais encaminhamento Agora nós vamos Correr atrás de marcar Tem que ir lá cedinho Ficou pra gente ir Semana que vem cedinho Uma hora cedinho Né Pra fazer o check-in Falei pra Beatriz Que segunda-feira É o dia que deve ser lotado Né Mas na terça Talvez não vá na terça Cinco horas da manhã Tamo lá Bom gente É isso A nossa história de hoje E a nossa história de hoje É que conseguimos Uma grande vitória Né E Vou atualizando vocês De como que vai ser aí Essa questão Do que é fazer os exames O que é que vai dar Os exames dele Né Que passou a endoscopia E a ultrassom Pra poder ver o estômago E então assim Vou atualizando vocês Sobre o que vai acontecer Nessa jornada do Kelvin E Eu tô fazendo mesmo Só exame de rotina A gente tô fazendo Exame de rotina Exame que todo ano A mulher tem que fazer Tô aproveitando Né Que moramos quase dentro Do posto de saúde E é isso gente Vamos começar aqui Nossa Nossa lida de hoje Com o almoço Com o almoço Amor comprou linguiçinha Ó Linguiçinha O almoço E é isso gente Passamos no supermercado Pra comprar aqui Uma carne Carne moída Tem bife Tem linguiça E tem melancia Direita Direita Ai E pessoal Hoje foi um dia Muito de vitória Né Qual a vitória Do seu dia Fala aí pra nós Nos comentários O que que teve de vitória No seu dia Eu sei que Muita gente assim Acho que talvez Pode ser posto Dar tudo certo No hospital Mas pra nós É uma grande vitória Eu mesmo Há muito tempo Esperando E pra você O que que foi hoje Bom pessoal Enquanto a Beatriz Não tá ali Limpando tudo Já terminei o almoço Esse almoço aqui Foi flash Flash a flecha Aqui nós tem um Arroz E o que que é isso em cima Batata doce Cozinhei ontem Coloquei aqui Pra dar uma esquentada Aqui nós temos Aquele velho feijãozinho E aqui ó Linguiçinha Cara boa Cara ótima Podia ter botado Uma cebola né Mas Tá bom Aí pessoal Aqui eu boto Uma aguinhazinha nela Pra ela não ficar Grudando no fundo Aí sempre eu vou Colocando uma aguinha Ela fica boa Dar uma cozinhada Com frita Fica gostosa demais E agora já boto A comida do Isaac E a aula E vamos lá né O que que vai ser O amor de vocês aí hoje Fala aqui pra mim Que eu quero saber Bom gente Já dei uma ajeitadinha Lá dentro de casa Falta Só lavar a louça Mas eu vou aqui Começar aqui Bater umas roupas Porque A nossa meta aqui Tá sendo esse balde né Vocês podem ver Já tá bem cheio Mais ou menos né Tá muito cheio Porque tem uma coberta Ali embaixo Aí botei aqui Pra encher Muita roupa né Mas aí vamos Aproveitar esse pouquinho Aqui pra lavar E gente Vai acabar Tô pensando Uma bucha Sabe Aqueles dias Que você só Acorda e amarra o cabelo Tá sendo eu Tá sendo eu Tá tudo Coisado Bora lá Lavar essas roupas Tchau 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 Agora Vou aproveitar aqui Que tá lá batendo as roupas Eu vou dar uma varridinha Aqui no quintal Olha aqui Tante coisa aqui Jogada Esses Saco de lixo aqui Que eu joguei aqui Só tem papel Jogar fora Aqui também Só tem papel Ali é um pano de prato Que eu tive que Coar um óleo O cachorro pegou Oi Isabela tava ali Catando as latinhas Né Isabela Pegou tudo isso Aqui ó Aqui tem ó Aí Amassada Aham Isabela tá ajudando Mamãe aqui Ali ó Tá ali ó Lá na frente lá Ali ó Pra lá ó Pra lá Vai reto Tá vendo? A Isabela tá aqui Catando as latinhas Né Que a gente vai Vai achando Aí A gente vai achando As latinhas E Traz pra casa Laranja Laranja Bota aí na sacola Meu tempinho ali Tá parecendo que vai chover Ó Ó O jeito do tempo Cadê? 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 Não Acho que acabou agora Agora é só amarrar o saco Agora nós vamos limpar aqui Mãe Amassa essa Amassa essa daí Ó Eita menina forte Mãe Eu tenho a bota Você tem a bota? Que linda Eu tenho Mãe A bota Eu tenho Cenelo E Capaco É E A bota Que linda Agora vamos continuar aqui Vamos dar uma limpadinha Não sei se a gente vai conseguir limpar tudo Porque Tem bastante folha E eu vou limpar com a vassoura Porque o ciscador nosso quebrou Olha aqui um pedaço dele aqui Ó Quebrou o ciscador Aí Vou passar a vassoura mesmo Mãe Eu tô fazendo Esse aqui Olha Ó Ó Então você usa esse aí Que a mamãe usa a vassoura Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Tava varrendo aqui até agora Que aqui embaixo aqui demora a molhar Pra conseguir limpar essa parte aqui toda Aí ficou aquele canto lá Que tem bastante mato também Quero ver se eu tiro aqueles mato E ficou faltando aqui na frente de casa Esse daqui E ali onde tinha as goiabas Mas De restante aqui Deu pra limpar Aqui tem uns matinhos Mas eu tirei os lixos que tinha Ali na frente tem uma caixa de leite Que a Lili rasgou Depois eu vou lá buscar Mas por enquanto é isso Tava aqui limpo Ficou bem bonitinho Bom gente Aqui temos dois cachorros de novo Lili e o Matt Vou explicar pra vocês E bom gente Deixa eu sair dessa chuva O que que aconteceu Eu tinha vendido O Matt Pra minha vizinha Aqui Quando foi pra Se desfazer Dos cachorros Que a gente não tava Dando conta de cuidar deles Eu vendi o Matt Eu vendi o Matt Que o Matt Ele é de raça O Matt Ele é de raça Ele é pitbull E aí eu vendi Bem baratinho mesmo Só pra mudar Sabe Pra dizer assim Ah foi dado Vendi bem baratinho Pra minha vizinha Porque ela já tinha visto eles E ela apaixonou Nos cachorros E disse que queria muito Ter um pitbull Perguntou até se eu dava No tempo Eu disse que não Aí quando foi pra gente Se desfazer Dos cachorros Eu perguntei pra ela Eu dei a prioridade Pra ela Se ela queria E ela quis o cachorro Aí foi o Matt Né E ela ficou com o Matt E aí agora Ia fazer um mês Né Que ela tinha pegado o Matt E ela decidiu devolver É Não sei assim muito bem Por que que ela quis devolver Ela só falou assim que Ele tava comendo as coisas Né Lá na casa dela Tava comendo chinelo Tava comendo tudo que tinha Tudo que ficava lá fora Ele comia E ela tinha comprado Umas cadeiras Aquelas cadeiras de macarrão Sabe Espreguiçadeira Ela tinha comprado Quatro daquelas cadeiras E ela tava morrendo De medo dele comer Porque ele tava acabando Com tudo que ficava Do lado de fora Aí teve um dia Que ele Comeu a carteira de cigarro Do marido dela E ele ficou Revoltado Diz que não queria mais Esse cachorro Não sei o que Não sei o que Disse um caro de coisa Né E ela Pegou e disse que Ia vender Ele E mais Ela perguntou pra mim Se eu queria Ele de volta Né No entanto Ela ainda não tinha Me pagado Né Porque Como ela era Minha vizinha Eu deixei pra ela Me pagar depois Né E Eu queria Alguém próximo Né Que pegasse ele Porque Eu gostava muito Deles Né Todo mundo sabe Que o tanto que foi difícil Essa coisa de cachorro Às vezes Foi até Chato Pra vocês Né Mas pra mim Ele significava Muito Então Eu Preferi vender Pra ela Pra receber Depois E ele Ficar aqui Perto de mim Eu poder ver De vez em quando Do que Pra uma pessoa Que eu não conheço E aí Ela Pegou e perguntou Pra mim Se eu queria De volta Porque ela ainda Não tinha me pagado E falou Né Que ele tava Comendo as coisas Tava comendo Chinelo Tava rasgando Lá o pano Que ela botou Na Na pia Rasgou o pano E aí Esse dia Ele comeu Lá a carteira De cigarro Do marido Dela E o marido Dela Ficou muito Estressado E disse Que não queria Mais E Ia Dar um jeito De vender Ele Aí Ela foi Falou Não Vou perguntar Pra ela Né Pra mim Se ela quer De volta Porque é mais fácil Ela querer De volta Do que Vender pra outra Pessoa Que não sabe Quem é E aí Assim Na hora Eu fiquei Sem saber O que fazer Sabe Ela me mandou Mensagem Falando que Queria devolver Não sei o que E eu fiquei Assim E agora Aí o Kel falou Assim Não Vai lá E busca ele Aí Eu fui lá Na casa dela Busquei ele E aí Ela me explicou Né Dizendo que Ele tava Comendo as Coisas E tudo E é porque Assim Quem queria Muito o cachorro Era o marido Dela Então Ela não gostava Ela não gosta De cachorro Mas aí Era ela Que cuidava Era ela Que tinha Que lavar Lá A área Porque lá Era tudo Encimentado Era ela Que tinha Que lavar A área Porque ele Cagava Ela tinha Que cuidar Mas quem Queria Na verdade Era o marido Dela Mas a responsabilidade Ficou pra ela E aí Ela falou Assim Não 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 Quero devolver Vou devolver Aí Eu trouxe pra casa Né Eu falei Ah Vou levar pra casa E aí Ele tá aqui em casa A gente Tirou algumas fotos Dele Dele Colocou Na OLX Né Pra ver se a gente Vende ele Porque ele é um cachorro Muito bonito Sabe gente É Apesar de que Hoje em dia As pessoas Têm muito preconceito Né Com o pitbull Porque É Acho que eles são Muito perigosos Né Traiçoeiro Não sei o que Muita coisa As pessoas dizem Muita coisa Mas Eu acho que Existia um tempo Que pitbull Era muito perigoso mesmo Eu lembro No meu tempo De criança Assim Que eu era criança Que eu escutava Muito As pessoas falando De casos De pitbull Que Mordia os outros Que matava Que Era muito agressivo Mas Hoje em dia Eu Adulta Já Tendo contato Com outras pessoas Que também tem Eu vejo que não Vai muito Da criação Vai muito da criação E eu acho que é Todo tipo de cachorro Eu acho que Até um vira lata Se você Maltrata dele Se você Deixa ele sempre Amarrado Se você Deixa ele ali Excluído Sozinho Um dia Um dia Quando você Soltar ele Não é Um deus Não sacuda Então assim Eu acho que Não tem essa questão Assim Ah essa raça É perigosa Ah essa raça Não é Ah essa raça É assim Até os Pintia Gente do céu Que cachorro bravo É Pintia E não tem Nem tamanho De gente Então assim É Ele É um cachorro Muito bom Sabe Ele tá Gordo Gente Vou mostrar pra vocês Agora Ele tá muito gordo Eles cuidaram Muito bem dele Sabe Eu fiquei muito feliz Quando eu fui lá E vi eles E gente Gordo 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 Que chegando Assim Sabe Difícil E eu falei Vocês estão De parabéns Porque vocês Cuidaram Muito bem dele E ele era Muito bem cuidado Gente Ele tomava banho Ele Sempre tinha ração Lá no pote dele Pra ele comer Muito bem cuidado Mas né Esse caso aí Deles Eles não gostaram Né Dessa atitude Eu até falei com eles Né Falei pra eles Que isso era Uma fase deles Né Que esse negócio De ficar comendo As coisas É uma fase Igual uma criança Né Os cachorros Também tem a fase Deles E que logo Ia passar Né E talvez Seja porque Ele fica muito Estressado Porque lá É um espaço Pequeno Né Comparado aqui Ao nosso É um espaço Pequeno Que eles tem De quintal E era só ele Então assim Ele passava o dia Todo dormindo E comendo Dormindo e comendo Tentaram passear Com ele Umas duas vezes Mas ele não Saia do lugar E aí desistiram Então ele só ficava Em casa Deitado e comendo Então quando ele Levantava pra fazer Alguma coisa Era pra comer Alguma coisa E desde quando Ele tá aqui em casa Eu acho que tem Dois dias Que ele tá aqui em casa Desde que ele tá aqui em casa Nunca comeu nada 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 Já deixei Chinelo meu Aqui fora Não porque eu quis É porque eu me esqueço Ou então Às vezes a gente Sai e chega Meio que escuro Eu só largo o chinelo Aqui fora Pra não sujar A casa E entro Mas não Não comeu O chinelo A Lili Não fazia isso E ele também Não mexeu Em chinelo Já ficou Brinquedo Da Isabela Aqui fora Também não Mexeu com Brinquedo E é o dia todinho Brincando Mas a Lili O dia todinho Gente É correndo Ao redor dessa casa Parece aqueles cavalos Correndo aqui Ao redor da casa E tipo Eu acho que era Mais falta mesmo De ter outro cachorro Sabe Porque A Lili também Esqueceu da gente Lili só ficava No nosso pé Na onde a gente ia Ela ia atrás Ela ia ir atrás Agora É grudada Marromete Pra todo lado E aí Gente Assim Eu não sei O que a gente vai fazer A gente colocou na OLX Pra poder vender ele Oi Pera aí Rapidinho Tá bom A gente colocou Na OLX Pra ver se vende E até agora Não apareceu Nenhuma proposta E também Depende muito Tem gente que Já não acha seguro Pegar Cachorro Desse Desse tamanho Ele já tá com 5 meses Já vai completar 6 meses Agora Então Não sei Mas enquanto isso Estamos cuidando E se Deus permitir E der condição Talvez a gente continue Cuidando dele aqui Porque a gente também Tem que Ver a questão da vacina Porque quando eu Quando eu dei ele Pra minha vizinha Eu falei pra ela Que ele ainda não tinha tomado vacina Aí eles iam vacinar agora No começo do mês Que era quando eles iam ter dinheiro Só que aí Desistiram Então ele não tomou nenhuma A Lili A Lili não A Lili A gente já começou A vacinação dela Inclusive Semana que vem Ela já vai De novo Pra tomar mais uma dose Da vacina dela E aí se até lá A gente não conseguir Vender ele A gente vai levar ele Também pra vacinar E se cuidar Se voltou de volta Quer ficar aqui Vou mostrar pra vocês Gente Eles brincando O tempo que eu tô falando Com vocês Eles estão ali brincando Olha essa aqui Dali gente Sujo 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 E é o dia todinho Desse jeito Enquanto não estão dormindo Aí dormem um Do lado do outro Fez muita companhia E sem falar Que os dois É irmão Né gente Eles são filhos Do mesmo pai E da mesma mãe Ó E aí 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 O E aí 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 E aí